Max Verstappen venceu de ponto a ponto o grande prêmio de Abu Dhabi. Largou na pole position, aproveitou com perfeição essa vantagem. Pode-se dizer que ele fechou o ano com chave de ouro, que ele fez a Mercedes provar de seu próprio veneno, ou que foi o dia da desforra. Pode-se dizer muita coisa, só não se pode dizer que a corrida foi boa. Nem que tenha sido surpresa. Não é de hoje que se questiona a permanência do circuito de Asmarina no calendário da Fórmula 1. Principalmente como fechamento de um campeonato que teve ótimas corridas, como as de Portimão, Nürburgring, Mugello e várias outras. Existe um ditado no automobilismo que fala que a última corrida do ano é a mais importante, porque é que dura mais tempo. Quem vence permanece como vencedor até o começo da temporada seguinte. Quem perde só vai poder se redimir no outro ano. Esse é o caso do Grande Prêmio de Abu Dhabi. A imagem de uma corrida sem graça, que nem as disputas do meio do pelotão salvaram, vai durar por cerca de três meses. É assim desde 2010, quando Sebastian Vettel conquistou seu primeiro título de campeão, porque Fernando Alonso com a Ferrari e Mark Webber com outro Red Bull não conseguiram passar pelo Renault do russo Vitaly Petrov, que nunca foi muito rápido. Nesse circuito, para um piloto ultrapassar um outro, precisa ter um carro muito, mas muito mais rápido do que o da frente. Segundo alguns engenheiros da Fórmula 1, é preciso uma vantagem de pelo menos um segundo e meio por volta. É demais. Por isso, já se sabia desde o começo que a pequeníssima chance dos carros da Mercedes passarem o Red Bull de Max Verstappen seria alguma estratégia diferenciada de pneus. De outro jeito, não daria. Na décima volta, o carro do Sérgio Pérez quebrou e o safety car entrou na pista. Praticamente todos os pilotos aproveitaram para fazer sua troca de pneus. Ali ficou claro que o resultado já estava definido. Verstappen primeiro, Bottas em segundo, Hamilton em terceiro. Foi assim até o final da prova. A vitória de Verstappen já tinha se delineado desde a prova de classificação, quando ele derrotou Bottas e Hamilton na luta pela pole position. Dali para frente, bastaria largar bem e se firmar na liderança na primeira curva. E isso ele fez com perfeição. Em outras ocasiões, a superioridade das Mercedes permitiria a seus pilotos acompanhar o carro da Red Bull e usar a abertura da asa para ganhar a porta. Mas dessa vez, os papéis estavam invertidos. Os melhores carros eram os da Red Bull, que não parou de trabalhar em seu desenvolvimento. Ao contrário da Mercedes, que há três meses só se concentra no carro do ano que vem. O resultado dos esforços da Red Bull é uma nova asa traseira que aumentou muito a pressão aerodinâmica dos dois carros. Tanto que Bottas e Hamilton admitiram depois da corrida que Verstappen esteve fora do alcance deles por toda a corrida. E que na fase final, Albon era uma ameaça real ao terceiro lugar de Hamilton. Foi a mesma coisa nos motores. Mesmo se despedida oficialmente da Fórmula 1 nesse ano, a Honda continuou melhorando seus motores para 2021. Em Abu Dhabi, eram eles, os motores japoneses, os mais potentes. Isso deixa uma boa indicação para o ano que vem. A Mercedes, por seu lado, se preocupou com a quilometragem acumulada ao longo do ano e preferiu reduzir a potência para evitar que seus carros parassem na pista envoltos em fumaça e chamas. Esse reequilíbrio de forças foi um dos poucos pontos positivos desse sonolento grande prêmio de Abu Dhabi. Como as regras mudam muito pouco no próximo ano, surge a esperança de que muito do que foi visto nesse fim de campeonato possa estar presente no próximo ano. Equipe por equipe, a Red Bull teve Max Verstappen o piloto veloz e eficiente de sempre. E pela primeira vez contou com Alex Albon fazendo o que se espera de um segundo piloto. Ele manteve os carros da Mercedes sob pressão e evitou que tentassem alguma estratégia diferente, como a troca dos pneus duros pelos médios ou até pelos macios. Foi o quarto colocado a um segundo e meio de Hamilton e a quatro segundos de Bottas. Isso, porém, não parece bastante para afastar de vez a possibilidade de Albon ser substituído por Sérgio Pérez na Red Bull. Sua atuação foi considerada satisfatória pelos dirigentes da equipe. Apenas isso, sem maior entusiasmo. Segundo alguns jornalistas de língua espanhola próximos a Pérez, faltam poucos detalhes para ele ser efetivado como companheiro de Verstappen em 2021. Albon, sem carro na Red Bull nem na Alfa Tauri, seria o reserva das duas equipes. Pérez não nega nem confirma, se esquiva do assunto sempre que é perguntado, mas chamou a atenção a presença do pai dele em Abu Dhabi. Não é sempre que ele aparece nas corridas e sua experiência na política pode ser uma boa ajuda numa mesa de negociação. Se essa troca de pilotos de fato acontecer, vai ajudar Pérez a esquecer esse fim de semana. Ele trocou o motor, que já dava sinais de exaustão e por isso largou em penúltimo. No Qualify, Pérez só participou do Q1. A ironia é seu tempo ter sido melhor do que os de Lance Stroll no Q1, no Q2 e no Q3. É bom lembrar que Stroll vai continuar na Racing Point. Pérez é quem vai sair para abrir vaga para Sebastian Vettel. Por isso, teve quem considerasse justiça divina a quebra da transmissão do carro de Pérez na décima volta. Isso deixou nos ombros de Stroll a responsabilidade de defender a Racing Point na luta contra a McLaren pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores. Stroll fez uma de suas piores corridas do ano. Chegou em décimo. Resultado que permitiu a McLaren tomar o terceiro lugar da Racing Point. Justiça divina ou não, o resultado premiou a escuderia mais eficiente. Se o carro da Racing Point, que é a cópia da Mercedes do ano passado, é melhor do que o da McLaren, equipe por equipe, a McLaren está muito na frente da Racing Point em todos os procedimentos. Isso se comprovou em Abu Dhabi. Enquanto Pérez abandonava a corrida com a transmissão quebrada e Stroll se queixava de que seus pneus não se aqueciam, Lando Norris e Carlos Sanz receberam a bandeirada em quinto e sexto lugares. Foi a última corrida de Sanz na McLaren. Ele vai substituir Fettel na Ferrari e Daniel Ricciardo vai para o lugar dele. Uma boa troca para os dois pilotos. Com o motor Mercedes e Ricciardo ao lado de Norris, que evolui dia a dia, a McLaren tem tudo para se consolidar como a terceira força na Fórmula 1. Já a Ferrari espera muito de Sanz, principalmente nessa fase não tão boa que Charles Leclerc vem atravessando. Reconhecido como um campeão em potencial, Leclerc não tem sido muito melhor do que Fettel nas últimas corridas. Nesse grande prêmio, por exemplo, ele foi o décimo terceiro, nove segundos à frente de Fettel. Isso depois de perder uma batalha roda a roda com o veterano Kimi Raikkonen, que corre com Alfa Romeo, que também usa motor Ferrari. Já Fettel, de quem se esperava pouco, fez uma ótima primeira fase de corrida. Largou com pneus duros e chegou a andar em sétimo. Mas quando passou para os médios, seu rendimento caiu e ele voltou ao marasmo de antes. Isso não impediu que ele festejasse o fim de sua carreira na Ferrari com todos os membros da equipe. Na volta aos boxe, ele cantou uma música que tinha feito para esse momento e ganhou de presente um enorme troféu. Resta ver como vai ser sua performance na Racing Point em 2021. Outro piloto que não vai levar boas lembranças da despedida é Daniel Kiviat. Depois de superar o companheiro Per Gasly no Qualify, Kiviat caiu muito depois da troca de pneus e chegou em décimo primeiro, três posições atrás de Gasly. Depois da corrida, Kiviat nem esperou a confirmação oficial da Alfa Tauri para dizer o que todo mundo já sabia, que ele vai deixar a Fórmula 1 porque a equipe vai contratar o jovem japonês Yuki Tsunoda, o protegido da Honda. No pelotão do fundo, George Russell se reencontrou com a Williams e tudo o que conseguiu foi o décimo quinto lugar, seguido por Antônio Giovinazzi, da Alfa Romeo e Nikos Aslatifi, também da Williams. Os dois últimos lugares ficaram com a Haas, como já se esperava. Kevin Magnussen fez sua costumeira a primeira volta forte e depois foi caindo giro a giro. Ele teria chegado atrás de Pietro Fittipaldi se não fosse pela decisão da equipe de trocar os pneus de Pietro a dez voltas da bandeirada. Naquele momento, Pietro estava com pneus médios com apenas treze voltas. Eles foram trocados por um jogo de macios com apenas três voltas. Isso fez Pietro perder a posição para Magnussen, que também fazia sua última corrida na Fórmula 1. Mas não apaga o registro de que a melhor volta da Haas nessa corrida foi do neto de Emerson. O melhor tempo de Pietro foi 1 minuto 47 segundos 707 milésimos. O de Magnussen foi 1 minuto 47 segundos 999 milésimos. Quase três décimos mais lento. A de Pietro foi a oitava melhor volta da corrida. A de Magnussen foi a décima terceira. E ambas foram registradas na volta de número 50. Isso não vai mudar a vida do Pietro, que está negociando sua continuidade como terceiro piloto da Haas e também uma vaga na Fórmula 1 para o ano que vem. Mas sem dúvida muda a percepção que se tinha dele antes dessas bem-vindas corridas na Fórmula 1. Eu fico por aqui desejando que as autoridades de Abu Dhabi façam as modificações necessárias no circuito de Asmarina ou que ele seja retirado do calendário. Para fechar, deixo aqui o convite para que vocês se juntem a mim e ao Cassio Pulit na live dessa segunda-feira. Vai começar às oito e meia da noite e nós vamos falar sobre esse último grande prêmio do ano. E vamos ver quem ganhou e quem perdeu nessa última rodada do Bolão do Lito. Um abraço grande e até amanhã. E aí E aí E aí Tchau, tchau.